Música Esse é o primeiro videoclipe da banda Do nosso álbum The Mask in Reality Da faixa Gospel Is Dead Estamos aqui nos preparativos para o clipe Música 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 Se inscreva no canal 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 Por emprestar os equipamentos Para o nosso videoclipe A área mídia E também a fundição FMK Por ceder o espaço Inclusive com o forno Em alteração E queria também agradecer A colaboração de Luiz Fernando E Thiago E aí galera Vai pra casa Vai pra casa Tá cansado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí